O Rogerinho, girou bem ali na área e o Rogerinho foi pra cima de dois, ficou difícil, ele ganhou, bateu! GOOOOOOOOOL! ROGERINHO! Uma bola perdida, ele ganhou! E bateu forte! E bateu com o de Duglão, escorou, Rogerinho, do Alasso! GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 Passou por todo mundo, o Rogerinho! Gol! Cruzamento para o Rogerinho! Sobrou para o Julu, Eduardo Martini! No rebote, o gol! Começa com o Rafael Pereira, a bola é boa para o Jardel. No fundo, foi para o cruzamento, para o Zulu, passou e o toque de cabeça! Queiro dominou, vai botar na área, cruzamento foi feito, desvio, atirou e gol do Juventude! Então, Ronaldo Alves! Rogerinho Ronaldo Rogerinho Pediu na frente, lançou o Berson Pode pintar o segundo Gol Leandro Brasília, Rogerinho Na área, chance do gol do Linense Puxa pro pé direito Achou o ângulo, fez o cruzamento Gol Na área, Rogerinho Chama a jogada Puxa pro pé direito e mete a bola Na medida pro Bruno Moura O Náutico tem mais na posse da bola no jogo Top de cabeça, ajeitou o Patrick Olha a chance do empate Gol Recebe o William Agrão Lançamento pra Rogerinho, a bola é boa Dominou no peito, de pé esquerdo na trave E o Natrave Isso você vê mais uma vez No peito, sem deixar a bola cair Vai descendo ali pelo lado esquerdo Chegada é boa, chegada é perigosa Rogerinho colocou Sulu limpou o goleiro O Linho se manda pra equipe do Luberdense Rogerinho Rogerinho conduz, entrega pro Jean Patrick Empurra na frente, a marcação é dura Bateu pro bom, Martin Chega Sérgio Mota, ajeitando perto esquerda Com ele também, Rogerinho Ajeitou, se livrou pra fazer a batida Defesa do Luiz Da barreira, protegendo o lado esquerdo O goleiro Juan E a cobrança, o goleiro Juan O Guilherme já arruma de novo Veja a cobrança Já tomou dele Tomou com categoria O Ricardo Falta Rogerinho se livrou bem Do Eduardo Paulinho Cruzamento Descimento Rogerinho Se livra de dois marcadores Paulinho O Rogerinho Boa devolução de primeira do Pedro Carmola Aí o Rogerinho se aproxima da área Pressando ao combate Abriu o espaço Pé esquerdo Fez o levantamento Rogerinho Vai carregando o Rogerinho João Ananias Faz o passe pelo meio Rogerinho Gira Fica de frente Pode até bater em gol Pé direito No centro Uma boa Troca de passe Três Legenda por Sônia Ruberti